Você me protege, eu mato por você Depois de conhecer, eu lhe adorar E viver do jeito que a gente quis Ela é meu equilíbrio emocional A tempestade e o final feliz Porque nós somos a chave A porta é a rua De menos promessa, de mais aventura A vida é só um, um medeca diário Sente o plano adiante, mas se tudo der errado A gente pode ir pra mais